Música Tá segurando a mamadeira sozinha? Quase! Quase né pai? Tô muito pequena ainda, tem que esperar um pouquinho, tá com muita pressa. A Laura tá quase aprendendo a mamar sozinha, de segurar a mamadeira. Eu lembro o Marcos quando ele tinha uns 4 meses e meio, ele já segurava a mamadeira sozinho e conseguia mamar tudo. A Laura tá quase, ela ainda pega a mamadeira com a mão fechada assim, aperta, segura um pouco. O recorde dela acho que foi uns 15 segundos segurando a mamadeira. Mas todo dia treinando um pouquinho eu vou conseguir né pai? Tem que treinar um pouquinho todo dia. Já se emocionou e soltou a chupeta, já se emocionou. Não pode conversar com ela que ela se emociona. Ai pai, é muita emoção porque eu I love you pai, eu I love you. I love you pai, muito, muito. Ai pai, me emocionei tanto que até deu tosse. Olha a xuxinha da Laura hoje, xuxinha verde e de lado, toda style. Tem que tá na modinha né pai, tô na modinha. Dá um beijo. O que você está aprontando? Sopa! Sopa! Sopinha de frango né? Olha isso, cenoura, batata, tomate, frango que não pode faltar. Coentro. E o coentro que é o segredo da culinária da Kraldete né? Por que você não usa cheiro verde nunca, sempre usa coentro? Tem alguma explicação? Hum, acho que é porque eu não gosto. Ah, e acabou? Acabou. Tipo, você não se importa se o seu marido gosta de cheiro verde ou não? Só não gosta. Bom, pra você tanto faz. Tô brincando, eu gosto muito de coentro. Eu prefiro coentro pra falar a verdade, o sabor é bem mais forte. Você prefere coentro ou cheiro verde? Tem gente que prefere cheiro verde porque é mais suave, dependendo da comida. A Kraldia como usa muito coentro, já são 10 anos usando coentro, eu acostumei e eu gosto. Antes não é que eu não gostasse, eu não conhecia muito. Minha mãe sempre cozinhou com cheiro verde, eu não lembro em casa dela estar cozinhando com coentro. Pois eu já acho o cheiro verde mais forte. Eu já gosto mais do sabor do coentro, eu acho mais suave. Pro meu gosto, né? Eu acho que é uma questão de gosto. Eu, pra falar a verdade, eu gosto de comida. Independente se é coentro, cheiro verde, sal, açúcar, o importante é que tenha comida. O importante é comer, né? E mostra esse seu novo depósito de óleo aí. É, mas tem que comprar outro, porque eu não gostei desse não, porque a borrachinha não segura direito. Então, sempre quando eu vou colocar, por risco de não cair o litro inteiro, eu coloco o dedo aqui, ó. Já sai dosificado. É, mas eu vou comprar um bom, porque essa borrachinha aí me enganou. Não tá aprovado pela Kraldete. Não. Se não está aprovado com o selo da Kraldete, eu não recomendo. Não compre este bico. Na verdade, o bico é bom, né? A borracha que não veio boa. Não, a borracha não é legal, né? Aquelas borrachas de silicone bem macia. Porque parece que depois que o azeite ficou em contato por muito tempo, parece que ficou dura. E outra coisa é essa panela moderna da Kraldete. Ela estava acostumada a usar há 10 anos já aquela panela clássica, antiga de pressão. E quando ela pegou essa nova panela de pressão agora, ela acha que está pilotando uma nave, né, amor? É, é um presente de grego, né? Porque foi um presente de Natal, né? Quem fez esse absurdo com você? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu não quero falar nomes, tá? Eu não quero comprometer pessoas, né? Né, amor? Mas valeu a pena, viu? Adorei. A maioria das mulheres não gosta de ganhar coisa de casa, utensílios domésticos em data especial. Aniversário, Natal, ou quando tem alguma data muito especial. Eu dei essa panela de pressão para a Klaudia no Natal. Só que além da panela de pressão, eu dei outro presente. Um presente normal e a panela de pressão eu dei como um presente extra. Você como mulher que está assistindo esse vídeo, você não gostaria de ganhar uma panela de pressão ultramoderna no Natal? Deixa aí nos comentários, fala sério. É, eu não quis contar que além da panela eu ganhei outra coisa, né? Mas eu queria contar essa parte, né? É um detalhe, né? Não quis dar ponto para o marido, né? Não vai chorar, amor. Ah, eu sei se encher a boca de água. Eu li comentários falando, Claudete, para você não chorar, encher a boca de água. Se não encher, já vai começar a sair alegre de mim, já está ardendo. Encher a boca de água para não chorar cortando cebola? É, é um truque. Eu não testei ainda para ver se funciona, mas eu li comentários dizendo que funciona. Nossa, essa eu preciso testar. Mas acho que tem que ser antes, não durante. Já está chorando e já era, né? É. Agora ao invés de pôr na boca, joga no olho já. E o Marcos está aqui na sala brincando de Hot Wheels? Acho melhor. Ih, travou. A gente fez um vídeo ontem com skate de dedo aqui na pista de Hot Wheels com obstáculos. Ficou muito legal. Se você não assistiu, volta um vídeo no canal e assiste. Lá. Ah, desencaixou. Deixa eu te ajudar. Ih. E você está aqui fazendo companhia para a mãe agora na cozinha? Eu estava dando os últimos toques na comida. Estava ajudando a fazer a sopa? Eu ajudei. Estava uma sopa muito style. Quer olhar? Dá uma olhada na minha sopa. Está pronta? Está pronta, pai. Nossa. Tem até calabresa, é isso? Ah, mamãe, estou louco com calabresa. Calabresa é muito style, pai. Você tem que comer todos os dias. Eu gosto mesmo de calabrezinha. Ah. Pronto, tirei o tapete da sala. Agora, como é verão aqui na Espanha e está muito calor, a gente vai tirar o tapete e deixar a sala sem tapete durante todo o verão. E depois no inverno a gente coloca de novo. Como no inverno faz muito frio, o tapete ajuda a segurar um pouco o frio. A gente fica muitas vezes sentado no tapete ou para assistir televisão ou fazer alguma coisa. E o Maikido está jogando o Tempo Run? É Pikachu. Você está no Pokémon GO, mas o Pokémon GO é muito avançado para você. Pikachu. Ah, agora sim, é só no Tempo Run. Pelé Caixa. Sala pronta. Agora a gente vai saber para onde? Para o mercado, porque está precisando comprar um monte de coisa. Já comprei várias frutas e verduras que estava precisando. Vamos precisar de água também. Doze litros. Oh, yeah, baby. A água está saindo por R$2,34. Seis garrafas de dois litros por R$2,34. Vocês pedem muito para eu mostrar preços de mercado para vocês. Hoje eu vou mostrar vários aqui para vocês terem uma ideia. Ah, eu já vi sozinho no mercado. A Cláudia ficou cuidando do Marcos e da Laura e fazendo o almoço. Vou levar esse queijo branco de 200 gramas por R$1,00. Vamos levar dois queijos fatiados. Cada um sai por R$1,70. Peito de peru fatiado por R$1,89. Isso aqui já está parecendo o comercial do pão de açúcar, né? Dois peitos de frangos inteiros por apenas R$3,70. 24 ovos frescos por R$2,36. Dois quilos de arroz, R$1,46. Geleia de morango por apenas R$1,25. Aproveite a oferta. Essa aqui é a sessão favorita da Cláudia, ó. 1 kg de Nesquik, R$4,59. Sai mais barato do que comprar lata. A gente já chegou a comprar esse aqui, ó. Que vem 3 kg de Nesquik com uma super boia de graça. Essa boia a gente já tem. Então não vale a pena mais comprar. A gente só comprou pela boia, né? Obviamente. Café forte, muito importante. R$1,19. A gente sempre costuma comprar chá também, mas hoje eu não preciso. Só para vocês terem uma ideia, ó. Tem chá de R$0,90, de R$0,60 camomila. Aqui vem 25 bolsas. R$0,99, R$0,45. Tem vários preços. R$1,00. Chá fitness. Chá frio. Chá digestivo. Novidade! R$1,00. Ah, eles vendem erva mate também aqui no mercado. Só que eu não gosto dessa daqui porque ela é muito amarga. Eu prefiro aquela marca do Brasil mesmo, que eu não lembro o nome. Acho que é Barão de Cotegipe, se eu não me engano. Que é muito boa. Essa tá R$2,65. Mas é amarga. Aqui, ó. Para adoçar a sua vida. 1 kg de açúcar, R$0,69. Só que a gente vai levar 2 kg, que sai mais barato, obviamente. R$1,34. 1 litro de Danone por R$1,16. Pacote com 12 Danoninhos, olha isso. Gigantesco por R$1,25. Pão de forma com 28 fatias por R$0,95. Style? Bolo da Peppa Pig, 7 euros. Tô brincando, mas eu não vou levar, não. Desinfetante Pinho Sol por apenas R$0,68 com a fragrância do Bosque dos Esquilos. Creme Dental Branqueador, ó. R$2,05. Tem mais baratos aqui, ó. Tem de R$1,37. Tem de R$1,75. R$1,50. Tem até de R$0,95. Só que pra dente não dá pra economizar, né, cara? Você tem que cuidar. Tem até Sensodyne aqui, ó. O Sensodyne sai por R$3,35. Leite em pó pra Laura, que é esse daqui que a gente tá dando, que vai de 0 a 6 meses. Sai 10 euros com 10 centavos. Quando a Laura passar dos 6 meses, ó, ela já toma esse número 2 que vai sair mais barato. Aí já cai pra R$7,80. Laura. Essa sala ficou muito vazia, Marcos, sem tapete. Olha isso. Olha a Laura aqui perdida no vazio. Pai, falta logo com esse tapete, que eu achava muito legalzinho. Agora não dá mais pra rolar no tapete, né, Marcos? Como é que a gente faz? E agora? A gente rola no chão, né? Não tem outra alternativa. Pai, eu também quero rolar no chão. Me tira até aqui. Além do tapete, a gente tirou uns brinquedos que estavam aqui embaixo. Não sei se vocês lembram. Aqui tinha umas arminhas do Marcos. Tinha coisa da Laura ali no canto também, a gente tirou. Ficou bem mais leve agora. Leve não, ficou vazio. Pai, tô sentindo falta de coisinhas aqui na sala. Tô sentindo. Galera, entra lá no nosso Instagram, que a gente tá fazendo sorteio de dois skates de dedo. Nessa foto aqui que vocês estão vendo aqui em cima. E participa. As regras estão lá na descrição da foto. Falou skate de dedo, o Marcos foi lá pegar os dele, ó. Esse aqui é do Marcos. Esse aqui é o da caveira, muito style. E esse daqui é o azul com radinha amarela. Olha a diferença de tamanho dos dois, ó. Esse da caveira é bem menor. Eu gosto mais desse daqui, Marcos, que é grandão, ó. Uhul, 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 uhul. Nossa! Pum! Nossa! Pum! Três, dois, um, já! Oi, baby! I love it! E a Cláudia está aqui na cozinha preparando um frango refogado com arroz para o Maikito. Aqui é a jantinha do Marcos agora. Que ele não tá muito bem na barriga, né? Então é melhor... Hoje é a jantinha mini fitness infantil. É, uma janta super light. Um arroz, um franguinho, um tomate. Olha o prato do Marcos, que fundo. Super janta. Eita, tem que ficar em silêncio. Quando o Marcos tá comendo, tem que ficar quieto. Silêncio comida, silêncio suco. Vamos ver se tá bom esse frango que a mãe fez? Faz a degustação. Tá bom ou tá ruim? Não muito bom. Não muito bom? Sua mãe está ouvindo, ela tá aqui disfarçando, mas ela ouviu o que você falou. Ela tá muito triste. Menospreza minha comida. Ela está hashtag chateada, Marcos. Olha o quanto eu tô chateada. Tá bom ou não tá bom minha comida? Tá gostosa ou não tá gostosa minha comida? Nossa senhora! Isso se chama filho sincero. Sinceridade é tudo na sua vida. O que você tá fazendo aí no micro-ondas? Você colocou skate no micro-ondas? Ai, tá quente. Ai, ai. Já jantou? Já comi. O que que você jantou? Meu leitinho. Já jantou, né? Tava gostoso o seu leitinho? Gostou? Do leitinho? É, meu amor? Cadê o sorriso da mamãe? Cadê o sorriso da mamãe? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você vai comer o pano agora? Você vai comer o pano? Meu Deus, tá com fome ainda? E o sorriso do pai? Cadê o sorriso do pai? Pai, não quero dar sorrisos. Dá licença. Não posso ter paz depois da minha chanta? Eu quero tranquilidade. Não quero sorrisos.